Olá, você que está procurando carenagens para sua moto Shinerai Wave, não perca tempo, você encontra no Guarani Autopeças. Faça contato através do nosso WhatsApp, prefixo 31fone 986485098. Convidamos também para fazer parte do grupo, é só clicar no link de encaminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo.